Aqui no programa, a gente vai conversar a partir de agora com a advogada e secretária da Comissão da Mulher na OAB, a Kenia Caldas, a respeito do seguinte caso. Na semana passada, há cerca de 10 dias, mais um caso, mais um, porque eu considero que é uma epidemia que existe no estado do Piauí, e os números indicam isso também. Mais uma criança foi vítima de estupro, mais uma criança acabou ficando grávida do estuprador. Mais uma vez, o estuprador era alguém da família, no caso, um padrasto. E mais uma vez, a família precisa fazer uma via cruzes para conseguir o aborto legal. Como diz a própria expressão, aborto legal já tem na Justiça, no Código Penal, essa, está claro, não tem dúvida, não há dúvida sobre os casos, os três casos em que uma mulher pode fazer um aborto legal. Um desses casos é neste, no caso de estupro. A avó da garota, que é de São Raimundo Nonato, precisou vir à Teresina para começar a sua peregrinação. Uma família pobre, que vai gastar o que não tem, para tentar fazer com que a criança seja submetida a esse aborto, que a lei brasileira já lhe garante, um direito que a lei brasileira já lhe garante. Mas, infelizmente, infelizmente, ao longo dos últimos anos, o aborto legal tem sido questionado por gente que não tem competência para isso, ou seja, pessoas da saúde. Elas não são competentes para isso. Quem é competente para definir se o aborto é legal ou não é a Justiça. Então, esse é o nosso assunto com a Kenia. Kenia, bom dia. Primeiro, eu acho que era importante a gente explicar o que é o aborto legal. E deixando muito claro, mais uma vez, que aqui a gente não está falando de religião. Nada tem a ver com aborto. Religião não tem a ver com aborto. Repita comigo. Religião não tem a ver com aborto, aborto não tem a ver com religião. Tem a ver com saúde pública, tem a ver com escolha pessoal. Quando é o caso de escolha, tem a ver com justiça, mas com religião não tem nada a ver. Então, partindo do princípio, aí a gente começa a nossa entrevista. Vamos lá, Kenia. Explica para a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado, mas é um assunto que é preciso se falar. Necessário. É necessário a gente estar falando sobre um assunto como esse, porque a gente vê todos os dias uma violência que ocorre contra mulheres, crianças, adolescentes, e que não precisaria haver um entrave tão grande para que ocorresse esse aborto legal. Como você bem falou, existem três hipóteses de aborto legal. E essas hipóteses estão previstas no Código Penal, que são hipóteses no caso da vítima. A vida da vítima está correndo risco. O segundo caso, que você bem falou, no caso da violência, no caso do estupro. E o terceiro caso, no caso do aborto feito de um anencefalo, que é uma má formação de um feto. Mas aqui o caso que foi questionado por você, é o caso da violência sexual contra criança, que vem acontecendo em todo o país, esse entrave que ocorre ao se procurar em um hospital a condição para se fazer esse aborto. Que não precisa nenhum ato da justiça para que ocorra esse aborto. Não é preciso haver um boletim de ocorrência, não é preciso haver um laudo pericial, e não é preciso que essa via cruz ocorra para que essa criança ou adolescente passe por esse aborto que está previsto em lei. Ele está previsto no artigo 128, e lá diz claramente que é um aborto que deve ser feito. Normalmente, no código, ele não está previsto um prazo, mas o Ministério da Saúde fala que se deve fazer até a 22ª semana de gestação. Nessa 22ª semana, para que o risco que essa criança possa estar correndo seja bem menor. Infelizmente, os profissionais, a saúde está despreparada para receber, e muitas vezes eles chegam a se negar. Há um direito de um médico, um código de ética, mas no momento que há um risco de vida, não pode haver esse aborrecimento por parte da família, por parte da criança, de chegar e ter esse constrangimento de não poder fazer esse aborto legal. E aí você, porque todo aborto, mesmo legal, ele envolve uma decisão, e não é uma decisão fácil. Eu não estou dizendo, não deve ser uma decisão fácil. Eu estou dizendo, não é uma decisão fácil. Para nenhuma mulher, é uma decisão fácil. Mas, às vezes, é a decisão que se tomou. Ponto final. A lei garante. Não cabe a nenhum profissional de saúde questionar isso. Eu não estou falando da condição médica, por exemplo. Ah, essa paciente não tem condições. Essa paciente, ela tem uma condição de saúde que a impede, neste momento, de ser submetida a esse procedimento. Isso o profissional pode. E a profissional pode e deve fazer. Porém, não por razões éticas, morais, religiosas, fazer esse julgamento de quem tomou essa decisão. E aí, Kenia, como você bem lembrou, a saúde está despreparada. E há a desinformação por parte da família, que não compreende o alcance do seu direito, junta as duas coisas. E aí a gente tem casos como daquela garota, que teve uma repercussão nacional, que demorou tanto para a justiça decidir, que a criança já estava no sétimo mês de gestação, quando saiu a decisão. E aí é um escarcel, porque aí realmente eu consigo compreender a desistência. Uma coisa é você fazer o aborto legal, da forma como previsto na lei, até a vigésima ou décima segunda semana. Outra coisa é você fazer prestes a entrar na maternidade. Isso aí, realmente, é algo que não se justifica, né, Kenia? Sim, a questão aí, nesse caso que você bem falou, é que acontece. A justiça tentou, de todas as formas, convencer a família de que ia ser um aborto prejudicial. Nós sabemos que uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela não está preparada, nem fisicamente, nem psicologicamente, para assumir uma criança. Uma criança, ter uma criança não se consome numa situação como essa. Mas o que acontece? O judiciário, ele acaba tendo esse entrave e as pessoas agindo por consciência própria e achar que ela pode ter esse direito de impedir que uma família decida ou não se essa criança vai ter uma outra criança. E isso é o que está acontecendo em todo o país. E o pior de tudo é a gravidade com relação à idade dessas crianças que estão sendo impedidas em algo que está na nossa lei e que não é necessário todo esse entrave para que ocorra esse aborto legal. É preciso haver uma divulgação maior, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, para que as pessoas entendam que existe essa hipótese na lei e que não pode ser impedido nenhuma criança ou adulto de fazer o aborto desde que esteja dentro dessas hipóteses ilegais. O que pode ser feito? O que, por exemplo, a comissão da mulher da UAB tem feito nesse sentido? Cíntia, nós, enquanto comissão, nós procuramos fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, alertando, buscando trazer essa conscientização para toda a população de que você tem direitos e você deve exigi-los. Porque nós não podemos aceitar que a justiça tome a frente de casos tão graves como esse. Então, a divulgação, em primeiro momento, é o que é mais importante. E também cobrar das políticas públicas que façam a sua parte. Oriente esses profissionais, oriente essas enfermeiras, médicos, para que não haja o aborto na ilegalidade. que é o que se quer, né? Que se espera que seja cumprida a lei. E o que pode acontecer legalmente se uma família chega com essa criança, inclusive, muitas vezes, até com boletim de ocorrência, com caso, você até explicou que não precisa, mas às vezes até eles já têm. E esse hospital se nega a fazer, ou esse profissional de saúde se nega a fazer. Tem alguma punição para eles? Sim, tem uma punição. Porque, assim, a justiça, ela está aí para punir os erros que são cometidos por todos. Então, a pessoa deve procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, um advogado particular, para que esse direito seja resolvido entre as partes e seja tomada as providências necessárias. Quando existe um tempo necessário para que esse aborto seja feito, é necessário uma liminar de urgência, para que o médico não possa impedir que essa criança seja feito esse aborto no período correto. Porque não há na lei um impedimento de tempo, mas pela saúde e pela vida não podemos deixar isso passar muito tempo e, logicamente, que deve ser respondido pela pessoa que está impedindo que isso ocorra. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa também. Como é que a justiça piauiense tem tratado essas questões? Bom, nós tivemos aqui no Piauí dois casos que chamaram a atenção. Um primeiro caso de uma criança que estava grávida, de um parente, como você bem colocou, que a maioria dessas violações contra crianças são pessoas que estão dentro do lar, dentro daquela convivência íntima, e na primeira vez essa criança não fez o aborto. Após um ano, foi constatada uma nova gravidez dessa criança e ela estava no abrigo para ser feito o aborto legal. O que ocorre? A própria mãe, depois de ouvir alguns médicos, disse que não iria assinar para que essa criança fizesse esse aborto. Sim, eu lembro dessa história. Então, assim, eu, no meu entendimento, eu acho que a justiça tem que ser mais enérgica para que sejam feitas as coisas dentro da legalidade. Embora exista uma situação em que tem que se tratar de uma maneira mais delicada, porque é criança, mas você não pode deixar que isso aconteça com mais crianças no Brasil inteiro, não só aqui. Mas aqui foram dois casos emblemáticos em que um foi feito o aborto legal e o outro não foi feito porque foi esperado que a mãe tomasse essa decisão. Mas aí a justiça tem que entrar tentando fazer isso da melhor forma pela criança. Claro. Eu queria trazer esse caso aqui. Óbvio que a gente não vai divulgar o nome aqui da profissional, mas eu recebi, me mandaram aqui no privado, esse post que foi feito numa rede social de uma profissional de saúde, onde ela diz o seguinte, Ontem no meu plantão, uma menina de 12 anos estava em processo de aborto legal devido à violência sexual. Ela deixa claro que é um aborto legal. E também deixa claro qual é o motivo do aborto legal. Expeliu o bebê de 14 semanas, todo formadinho. Não era um amontoado de células, era uma vida inocente que foi tirada. Aí no final o julgamento. Ela diz, um crime não apaga o outro. Ela mesma falou lá em cima que era um aborto legal, logo não é um cometimento de crime. E eu fico imaginando que esse tipo de comentário, se vai parar na rede social, vai parar também lá na hora do procedimento. Quanto a isso, tem algum tipo de proteção? Eu sei que tem até uma lei agora, que é uma lei recente federal, sobre acompanhamento de mulheres que não devem ficar sozinhas em nenhum momento de consultas, com profissionais, com médicos e médicas. E acho que isso também pode até ajudar, né? Sim, com certeza, Cintia. A lei, ela está aí para que haja acompanhamento de toda mulher, exatamente pelas inúmeras violências que a mulher sofre dentro do sistema de saúde. Infelizmente, as pessoas não se abstêm de comentários como esse, porque não é a questão aqui moral que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo legal que tem que ser feito. O médico, o enfermeiro, ele deve se abster desse tipo de comentário, porque ele não sabe a situação que essa criança vai passar durante toda a vida por ter sido violentada. É um estupro de uma vulnerável. Então, tem que se colocar conscientização, é o que eu falo. Dentro da saúde, a questão médica, nós não estamos aqui legalizando nada, nós estamos aqui falando sobre algo que está já legalizado dentro da lei. E ainda mais isso que você falou me chamou a atenção. se existe essa prática de lá as pessoas serem julgadas num estado de vulnerabilidade que não consigo nem imaginar como que chega. Vão procurar alternativas onde não haja um julgamento. E nem sempre essas alternativas, ou melhor, elas não são seguras. Fora de um consultório médico, a prática do aborto não deve ser feita jamais. Ela não é segura. Então, você fazer, tomar medicamentos, tomar coisas caseiras, isso tudo acaba levando pessoas à morte e muitas vezes a situação acaba ficando pior. Por isso que seria importante que houvesse também uma conscientização dos profissionais de saúde nesse sentido de que eles prejudicam também a saúde desses pacientes. Com certeza, porque assim, a partir do momento que você começa a fazer o julgamento, ao ser procurado em uma situação de violência, a pessoa dá um passo atrás. Ao invés dela resolver, ela vai dar um passo atrás e vai buscar meios que ela não vai ser julgada. E o que que acontece? Acontece a morte dessa pessoa, que é uma falta de respeito pela dignidade humana. Então, você é médico, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não fazer o julgamento, não é questão de consciência, mas a criança ou qualquer mulher que sofre a violência, ela não pode ser revitimizada dentro do sistema de saúde. Só para finalizar e fazer aqui, por dever de justiça, a essa garota de 12 anos de idade, que eu mencionei aqui, que a mãe teve que vir de São Raimundo Nonato para conseguir autorização, esse caso já foi resolvido, ela foi submetida ao aborto legal, a interrupção da gestação aconteceu, autorizada pela família, da forma como a lei prevê. E o aborto foi realizado sob todas as condições de saúde necessárias e exigidas na nova maternidade Evangelina Rosa, que não colocou nenhum impedimento. Então, a gente precisa explicar e justificar que nem todos os hospitais, clínicas e instituições são iguais e que no caso da Evangelina Rosa, esse procedimento aconteceu sem maiores problemas. Foi acompanhado por vocês? Sim, nós tivemos, além do noticiário, nós também verificamos a situação que estava sendo submetido à criança, porque nós, a Comissão da Mulher, nós buscamos o acompanhamento tanto da mulher da sociedade como da mulher advogada. E essa mulher inclui também a criança e o adolescente. Então, é importante a gente dizer que nós temos no Piauí uma excelente condição de saúde, mas é preciso também a gente ficar atento para essas injustiças que acontecem ao se procurar um apoio dentro da área de saúde. Infelizmente, isso acontece e nós estamos aqui para buscar a lei. Então, caso você passe por qualquer coisa que você venha a ser impedido do seu direito, procure o seu direito, procure um advogado, procure um defensor, procure o Ministério Público. Nós estamos aqui para acompanhar toda essa ilegalidade e também para dizer que nós estamos acompanhando caso a caso de ilegalidade dentro do nosso estado do Piauí. Tá certo. Kênia, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Tem algumas mensagens aqui. O Frank Lúcio estava aguardando a entrevista, disse que conhece você, que você é uma gente muito boa, está dado o recado. A Alice diz o seguinte, muitas vezes as pessoas misturam as suas convicções religiosas com o direito do aborto legal. O Marcos Noronha diz, muitas vezes será somente você e Deus. É uma decisão difícil, né? Enfim, são algumas participações a respeito desse tema. Obrigada, Kênia. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos. E a gente vai para o intervalo. Voltamos já. Você está assistindo Notícias da Boa.